Oi gente, hoje é quarta-feira, minha mãe tá no trabalho agora, esse aqui é o material que o moço vai tá usando hoje Ele vai tá colocando ali umas molduras no corredor do banheiro e também na cozinha, que ficaram faltando A casa aqui tá um caos, uma sujeirada só, tudo sujo e bagunçado O moço tá aqui colocando a moldura no corredor do banheiro Ele deixou eu gravar um pouquinho, ele colocando o trabalho dele Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que tá ficando o quarto Eles já finalizaram o quarto, já colocou a moldura Fez os acabamentos Agora só falta mesmo colocar aquela lâmpada ali, pra finalizar tudo Tá ali o coxineiro Aí minha gente, só falta mesmo colocar a moldura aqui na cozinha Aí quando o moço terminar de finalizar tudo aqui, eu mostro o resultado pra vocês Que eu vou começar a limpar logo Aqui tá a moldura O moço já terminou aqui de colocar moldura A moldura na cozinha Ficou desse jeito aqui Então só faltava isso mesmo, colocar a moldura aqui na cozinha E colocar o gesso e a moldura aqui do quarto Então ele já terminou tudo Finalizou o quarto Aí tá tudo sujo aqui O chão, tudo sujo Eu já varri aqui A gente vai ter que passar um pano Ali os armários também, como ele colocou a moldura ali Ficou tudo sujo O tio pequeno vai tá limpando ali agora Então sujou muito aqui Eu vou tá pegando esse lixo e passando um pano aqui no quarto E lá na sala, que tá bem sujo Ah, acho que daqui dá pra ver melhor o reflexo Tá bem sujo mesmo Tchau 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 A casa tá um caos aqui Tudo sujo e bagunçado Enquanto o tio pequeno tá limpando aqui Que eu varri Eu vou tá dando a comida aqui pra João e Lara Que eles tão aqui dentro do quarto Pra não ficar na poeira O quarto já tá finalizado, gente Eles já terminaram aqui Já colocou ali a moldura E a lâmpada que tava faltando também Colocaram O moço veio, trouxe a lâmpada e colocou Só que aí sujou tudo de novo O tio pequeno tinha limpado aqui Eles acabou sujando tudo Aí eles tiraram os entulhos lá de fora Aí vai ficar faltando o tio pequeno Lavar lá fora Pra limpar Tá bem sujo Como acabou sujando tudo de novo aqui Eu vou tá passando o pano Aqui na sala e no quarto de novo Vou limpar aqui Que tá tudo empoeirado A porta de vidro também Vou limpar E vou tá lavando esses pratos aqui do almoço Que eu dei o almoço a João e Lara E eu e o tio pequeno almoçou Música 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 Tchau. Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é quarta-feira, acabei de chegar aqui do trabalho, só que a Emílio, mais pequeno, já adiantou aqui, graças a Deus. Tá todo mundo aqui doente, né? Chega eu tô rouca, muita poeira aqui em casa, então acabou todo mundo ficando doente, tanto que não deu nem pra gravar o vídeo aí de quarta-feira, porque tava todo mundo mal, eu fiquei com febre devido à garganta inflamada. Aí vou tá mostrando pra vocês aqui, depois eu volto falando com vocês, explicando alguma coisa a vocês aqui. Eu acho que a Emílio já mostrou aqui como é que tava aqui tudo sujo, né? Mas graças a Deus, ela e pequena aqui deu conta, só falta mesmo a gente tá colocando as coisas no lugar, que agora vai ser eu e Emílio aqui pra tá colocando as coisas no seu devido lugar. Já que pequeno foi pro trabalho hoje, eu acho que vocês quase que não vai dar pra entender, né? Porque eu tô falando alto, mas como eu tô rouca, né? Acabo falando baixo, né? Só que aí, graças a Deus, o rapaz terminou, finalizou tudo, até mesmo nas molduras da cozinha, que não tava no nosso orçamento. Aí eu pedi pra ele fazer, ele já colocou, graças a Deus, porque eu não tava mais aguentando aqui a poeira. A poeira daqui foi muita mesmo, foi muita sujeira. Só Deus sabe o que foi que a gente passou, desde terça-feira passada até hoje, né? Que hoje é quarta-feira, gente. Então foi mais de uma semana aí, mas ele veio, tiraram o entulho, finalizou o quarto todo. Vou mostrar aqui pra vocês. Lembrando que ele mostrou mais algumas coisinhas aí pra vocês, né? Mas aí eu tenho que preparar esse vídeo aqui pra ser pelo menos de sexta-feira. Vou ver o que é que eu gravo hoje ou amanhã a mais pra poder interar. A poder, segunda-feira em diante, eu vim com meus três vídeos, certo, né? Também vai ter outras coisinhas aqui que vai acontecer, que eu tô preparando, que eu vou ajeitar aqui com o quarto dos meninos. Já consegui acertar com o rapaz pra poder vir tirar a medida aqui da cama, que tem uma cama que eu vou fazer ela planejada. Logo depois eu venho explicando aqui a vocês, também ao longo dos dias aí, agora aí. Vamos preparar logo o quarto dos meninos, que é algo que eu tô querendo há bastante tempo. Só tava mesmo, só esperando mesmo a gente conseguir forrar o teto, né? Pra poder continuar a arrumação no quarto deles. Porque eles tão precisando, tão crescendo, não pode tá dormindo com a gente. Emília também tem o cantinho dela mais organizado, mais arrumadinho, né? Porque é uma filha tão boa, que me ajuda muito, dedicada. Ajuda a cuidar dos irmãozinhos, ajuda em casa, é estudiosa, faz curso. Então, a gente precisa tá dando uma organizada. Então, eu botei na cabeça que depois do teto eu vou parar e vou organizar logo o quarto deles. Então, meninas, eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Desculpa aí essa voz rouca que eu tô, mas logo, logo eu vou tá boa, que foi em Deus. Tá certo? Cheguei agora do trabalho, são seis e meia. E o menino tá aqui, pequeno, já deu uma bela de organizada, mas Jamile. E falta eu botar aqui. Joãozinho tá ali, menina, tão dodói. Então, pessoal, não se esqueça de deixar o like. Se vocês puderem compartilhar meu vídeo pra outras pessoas tá assistindo meu vídeo, eu agradeço a vocês, né? Compartilhar pra nosso canal crescer aqui. Se vocês quiserem também seguir a gente lá no Instagram. E deixa o like aí, menina, pra tá ajudando a gente, pra o YouTube entender que vocês tão gostando do vídeo. Deixa sugestões de vídeo. E a partir de segunda-feira eu vou tá preparando um vídeo legal, que esses tempos não fui. Como é que tá aqui meu quarto? Tá desse jeito aqui, ó. Olha a quantidade de roupa suja que tem pra lavar. Roupa que... Ainda vou contar pra vocês o que aconteceu com minha máquina esses dias. Aqui eu tô até triste, viu? Porque é... Ajeitando uma coisa e outras coisas quebrando. Aí aqui tá a cama de mini. Aí a gente vai tirar essas coisas aqui e vai passar lá pro quarto dela. E olha pra isso. Vou botar vocês aqui no tripé. Eu vou botar vocês aqui no tripé. Eu vou botar vocês aqui no tripé. Eu vou botar vocês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, botei aqui a máquina de milho. A única coisa que vai ficar aqui no quarto só é a máquina e o guarda-roupa dela e a cama dela. As coisas, tudo que nos serve, a gente tirou ali pra jogar fora. Chega de montuação, gente. A gente fica guardando coisa que a gente não vai usar, que não serve. Fica só guardando. O quarto de milho ficou assim, ó. Bem simples, vazio. Botei ali aquela mesinha ali pra ela botar o celular dela pra carregar. Ficou desse jeito aqui. Só o guarda-roupa, nada em cima. Que a gente tava picando tudo que a gente não usava. A gente não metia em cima do guarda-roupa, ficava aquela bagunça. E agora ficou organizado. Aqui ficou as coisas do curso dela, que ela vai procurar um lado no guarda-roupa pra botar. Que é coisa nova que a avó dela comprou. Aqui tá a máquina dela e a mochila da escola. Ficou desse jeito por enquanto. Que a gente vai mudar de quarto. Graças a Deus ele finalizou. A avó tô a moldura. Tá seia, gente. Uma cor de um, uma cor de outro. Porque tá molhada. O gesso aqui, ó. A moldura tá toda molhada. O teto tá enxuto. Por isso que tá branco. Mas a moldura tá toda molhada. Ó o costineiro, como ficou bem bonito. Aí ficou com esse jeito aqui, a gente. Porque aqui é uma virga que a gente não tirou da casa. Que na época, quando a gente tava fazendo, era pra gente ter virado. E não viramos. Aí ficou aqui, ó. Essa virga. Mais um costineiro aqui, ó. Bem bacana, bem bonito. E ficou desse jeito, ó. Graças a Deus, organizado. Tirou muita coisa que a gente não queria mais. Isso aqui, gente. Precisa pequeno ajeitar agora. São pequenos detalhes pra pequeno acabar de ajeitar aqui. Ali também. E pequeno já começou a emaçar. Só que falta um pedaço aqui. Falta essa parede toda. E essa daqui, gente. Pra pequeno terminar de emaçar. Mas ele vai essa semana, com fé em Deus, emaçar. E ficou assim, desse jeito. Olha a lâmpada. A lâmpada, quarto, clarou bastante. Olha como é que ficou. Também não clarou bastante. Eu vou pra cada agora. Porque o Volca é um pouquinho só, viu, Volca, tá todo mundo assim. O pequeno tá no trabalho agora, o pequeno falou que tá sentindo frio lá no trabalho. Cala frio? Cala frio. E tá todo mundo mal com essa poeira aqui. E pior, tudo ficou todo mundo mesmo. Agora a gente já limpou a casa, como vocês viram aí, a gente gravou um vídeo, lavou a casa toda, só que aí... Não adiantou nada. Não adiantou nada. Segundo a gente limpou e teve aquela alegria, pessoal, de limpar a casa toda no sábado, lavar a casa toda, limpar tudo, como vocês viram aí. Tiramos aquele coisa mesmo da casa. Só que aí segunda-feira eles vieram pra terminar o quarto de milho e não terminou o quarto. Terça-feira ontem eles também não terminaram. Aí hoje, que é quarta-feira, ele finalizou o quarto, só que aí eu acertei com ele outro valor pra ele fazer uma moldura aqui da cozinha. Então acabou sujando de novo o armário da cozinha. Então esse vídeo aqui eu vou cumprimentar com alguma coisa que eu estiver gravando, mas vai ficar um pouco de limpeza. Porque quem forra teto sabe, né? Porque enquanto não termina é sujeira mesmo. Então a gente teve que estar gravando limpeza também. Agora já varri, já limpei o pó ali e tudo. E agora eu vou passar um pano mesmo, porque senão a gente não consegue dormir. O cheiro do gesso chegar tá muito forte mesmo. Então agora eu vou limpar logo, passando logo o pano. O pequeno mais velho limpou a casa toda, varreu, passou o pano. Só que duas vezes ele limpar a casa hoje. Só que quando eu cheguei a casa ainda tava suja de novo de poeira. Porque enquanto a gente não joga água ali na varanda, que a varanda tá precisando jogar água. Porque o rapaz veio tirar os estúdios todos que sobrou, o resto de obra, né? Do solo. Então sobrou muito pedaço de gesso, saco, essas coisas. Então ele veio tirar. Então a varanda tá daquele jeito. Só que eu não posso jogar água agora na varanda. Porque cai lá fora. E tem gente lá fora sentada. Então eu vou limpando logo a casa. Vou deixar a porta fechada de vidro. Pra depois quando os pessoal saírem dali, eu jogar água pra poder limpar. Porque senão não vai ter jeito. Se a gente limpar aqui, não limpar lá fora, vai ser gente jogada fora. Como o Jamiro mais pequeno limpou duas vezes. Ignore aí, gente, a voz aqui, viu, da pessoa. Porque é assim mesmo. Dona de casa. Mãe que trabalha fora, volta trabalhando de novo em casa, né? Mas vamos agradecer, né? Vamos agradecer que tem trabalho pra fazer em casa. Tem trabalho no trabalho. Então é isso, né? É trabalhando que a gente consegue comprar as coisas que a gente quer pra nossa casa. É trabalhando que a gente ajuda nosso marido a pagar as contas. É trabalhando que a gente pode forrar o teto, comprar as coisinhas pra nossa casa, né? Então temos que agradecer a Deus. Não podemos reclamar de tudo, não. 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 Não podemos reclamar de tudo. E agora a gente está passando ali os tramóveis Ali no armário para poder tirar mais a poeira Porque eles limparam, só que aí ficou tudo embaçado Aí ela está ali limpando Eu estou passando aqui o pano, já terminei de limpar a sala Estou passando o pano no quarto dela E agora eu vou passar no meu quarto Volta, pai O João está aqui já, gente, ó Eu estou mandando a bolsa só, né, João? Para melhorar, já está começando a tossir aqui Bota direito no narizinho Olha como está magrinho, gente, ó Perdeu o cuspinho Bota no narizinho direito Bota no nariz Oi, gente, bom dia Olha a voz da pessoa Hoje vamos dar continuidade no vídeo de ontem Ainda estou rouca Acabei hoje, né, indo para o trabalho A vigilar minha patroa Eu estou com muita dor de cabeça Desde ontem, gente, quando eu cheguei, tá? Com dor de cabeça Não estou na casa com dor de cabeça Então, hoje também acordei com dor de cabeça Tossino bastante, né? Meu nariz escorrendo Então, a gente que fica na cozinha fazendo almoço, né, para o patrão Não é bom, né? A gente está gripada, tossindo Por mais que eu trabalhe de máscara Vai ficar ruim Toda hora tem que ficar Coisa no nariz, lavando a mão, né? Falta de higiene Eu vejo assim Tossino dentro do ônibus Eu estava tossindo tanto, gente Esses dias que chegam as pessoas E assim, ficavam me olhando assim De olho torto Se desafastavam de mim Pela tosse O Peixeno comprou aqui Chegou agora do trabalho Ainda vai voltar hoje de novo Para o trabalho O Pequeno está trabalhando três dias em seguida Tinha botado até minha roupa lá na mesa Para eu poder ir para o trabalho de manhã Só que eu não gostei Aí o Pequeno comprou abacate Para a gente fazer uma vitamina Comprou dois Eu esqueci Coloquei um aqui, ó Coloquei um Agora eu vou colocar esse aqui, gente Para fazer dois Fiz o café também já Para ver que essa dor de cabeça passa Nem graça, você acredita? Já tem queijo e presunto aqui Porque eu trouxe pão Trouxe pão e abacate Aí eu vou preparar aqui Que até para comer qualquer coisa A garganta dói Vou botar esse leite gelado aqui Não sei se a gente gosta de abacate Ou gosta mais de vitamina de banana De mamão A garganta dói A garganta dói A garganta dói E agora a gente está preparando ali O pão para a gente Já fiz a vitamina Bom dia, pessoal Estou louco Eu não vou dar boy Da poeira Aí fica parecendo um patolina Está todo mundo aqui, gente Está sendo patolina Já fiz aqui, gente A vitaminazinha Que maravilha Vitamina de abacate Agora eu vou botar aqui Para João mais Lara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Eu preparei aqui para mim pequeno, aqui em cima mesmo do balcão, o pequeno vai comer o pãozinho dele, a maninha, botei uma xícara aqui também para tomar um cafezinho, como aqui tem bolo, foi bem simples, mas rapidinho, preparamos o nosso cafezinho aqui para ver se a gente consegue comer com essa garra dentro. Chegou do trabalho agora, não foi negro? Sinto o dedo, sinto o dedo. Vou tomar nosso cafezinho aqui agora. Agora gente, já tomei minha vitamina aqui, comi meu pão, agora vou botar um cafezinho aqui, porque senão já estou com dor de cabeça, é aí que vai complicar mesmo. Eu acho que só mesmo um cafezinho para despertar a gente, né? Agora gente, eu coloquei aqui uma roupa e vamos levar a Tica, vamos levar ela lá no veterinário, pela primeira vez lá no pet shop, vamos dar um trato aqui nessa princesinha que está precisando, né filhota? Olha a cara, hein? Olha a cara, gente, toda suja, gente. A gente resolvemos ir lá, levar ela lá no pet shop, para poder tozar o pelinho dela, dar uma banhe, dar uma hidratação nesse espelho. Está toda peluda, porque como teve bastante coelho aqui, gente, como a gente está desse jeito, imagine ela com esse espelho aqui, ó, andando, passando para baixo na casa. Aí a gente também não pode só pensar na gente, né? Tem que pensar nela também, ela é tão carinhosa, gente. Trouxe tanta alegria aqui para casa, todo mundo se acostumou. Olha para isso, gente, é carinhosa, sabe o que é isso? Ela é toda sozinha, vamos estar mostrando aqui o antes do depoimento para vocês verem, para quando ela chegar. A moça diz que leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia, de uma hora. Aí possa ser que leva uma hora e meia, porque como ela é bebê e ela nunca foi no pet shop, possa ser que demore mais, porque ela não está acostumada. Enquanto a gente deixa ela lá no pet shop, vai o emílio, vamos passar no banco, porque tem uns negócios para resolver. Também vamos cumprir algumas coisas na comemoração da quantidade de inscritos que a gente tem. Que muitas de vocês estão me perguntando direto, além de mostrar essa quantidade de inscritos. A gente vai estar fazendo a comemoração de tantos inscritos, mas logo, logo a gente vai estar com uma quantidade a mais. Só que aí vocês ficam toda hora me pedindo, aí eu tive que botar. Mostra aqui, Petitica. Petititica! Olha, gente, quando eu chamar de Petititica, ela já sai. Deita. Tá vendo, Petitica? Olha, é carinho aqui, ela tem carinho na barriga. Olha como está isso. Essa Petititica, gaiata. Essa menina gaiata. Ela sabe que é deita, né? Corre. E chamar ela de Petititica, ela já sabe que é carinho. Vem. Vem. Olha. Olha que alegria. Deita aí, Petitica. Olha. É, tô pra lá. Aí já balança o cabinho, ó. Essa menina, essa menina mesmo, essa menina. Agora a gente estamos indo lá. Vamos pro ponto, pegar o ônibus. Pensei uma pessoa que tá mal, mas mesmo assim tem que sair pra poder resolver coisa. Porque vai que minha patroa peça pra eu ir amanhã, amanhã é sexta-feira. Então eu tenho que deixar algumas coisas aqui organizadas, né? Tem o bolo pra eu resolver, que eu encomendei na mão da menina. Que eu tava em dúvida de fazer sexta ou domingo, né? Mas como domingo é o meu último dia de folga, né? Então eu gosto mais de organizar a casa aqui e deixar pra sexta-feira mesmo. Fazer sexta-feira de noite a comemoração aqui. Aí eu vou levar a tica logo lá no veterinário. Lá no pet shop pra tomar banho, tosar, tudo direitinho. O que der pra eu tá gravando lá eu vou gravar também. Vou aproveitar, vou na caixa econômica resolver o negócio do cartão. E também, gente, vou comprar algumas coisinhas. O varal da costina. Aí eu vou tá mostrando pra vocês, vou gravar um pouquinho lá pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, viu? E vai desculpando aí, gente, essa voz assim. A gente aqui todo mundo tossindo, tendo dor de cabeça e febre. E é isso. Vamos nos acompanhar agora. O rabinho, gente, o rabinho pequenininho, o rabinho, né? Pera aí, tica. Vambora, tica. Teve uma moça falando que você tem que botar um... Levar o saquinho? Eu vi. Eu tô respondendo. Olha como fica a tica. Dá pra vir andando, mano? Dá. Ó, gente, acabamos de descer aqui do ônibus. Primeiro ônibus que a gente pegou, fomos expulsas do ônibus. Porque não pode entrar com o cachorrinho. Dizendo eles... O dono do ônibus expulsou a gente, dizendo que não podia entrar com o cachorrinho se alguém tivesse alergia. Você, mamãe, tá temendo, tá? Hein? Tá com medo. Tá com medo, né? Tá. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Você já perdeu a vontade de aula? Toda semana. Uma vez que a gente vai falar assim, né? A orelha está embolada, tá vendo? Aqui vai ter que desembolar a pontinha, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é mal. É porque ela é bebê, né? Ela é bebê. As pontas da orelha aqui estão todas coladas, tá vendo? Aqui a gente vai tirar foto pra registrar. E as pontinhas da orelha também. Luke? O nome é Luke? É. Qual é o nome dela? Chica. Qual é a raça? Pudon. Qual é a idade? Ela tem um laço, um padilácio no banco. Deixa eu te falar. Veja a vacina. Eu vou ver, eu vou ver. Não, senhora, aqui só vende material pra cachorro. Bote de unha, limpeza de ouvido, acanto, de olho, consecreção. Tem várias roupinhas. Agora estamos escolhendo o look pra tica. Tem esse aqui da Minnie. Mas não dá nela. É pequeno. Tem esse aqui. E é bom, é vontade que já vem já com guia, gente. É, já vem com a guia. Da cor da roupa. Pra combinar. Olha que linda coleira. Decorada. Deixamos, gente, a Chica lá. Lá no veterinário. Hoje ela tá tendo um dia de princesa. Um dia que a Emílio não pode ter, a Chica tá tendo. É. Tá lá. Você tomou os beijos do celular. Ah, é. Aí ela tá lá. Vamos escolher um look pra ela no final. E é, barata. Vamos escolher um look pra ela no final. Vai cortar as unhas, tomar banho. Só usar os pelinhos. Aqui tem umas partes que tá embolado. Gravamos um pouco de sol. Pois gravamos um pouco de sol. Estamos aqui na onde? Castelo Branco. Em Castelo Branco. Na terceira etapa de Castelo Branco. Olha aí se a casa de vocês tá por aí, a gente passando. Chama a gente pra tomar um cafezinho aí. É, chama a gente pra gente ir aí tomar um cafezinho. Castelo Branco. Aqui teve umas que falou que mora em Castelo Branco, né? Pois é. Que queremos conhecer. É. Estou passando na porta de vocês aí. Vixe, eu morro de medo. Também tá segurando assim o celular. Os donos saem correndo, mas vai. Já pensou, mãe? Estou. Vou guardar meu celular. Estou passando na porta de vocês. Estou passando na porta de vocês. Estamos indo buscar agora a Tica Compramos já a mesinha do menino aqui E agora estamos indo buscar Nossa princesinha agora É, tem que atravessar Olha a princesa Vem, deixa eu ver Deixa eu ver se esse vai ver se Como é esse tamanho mesmo? Mas eu vou trazer a outra corde lá da calada Bota aqui no chão para andar Combinou, não tem? Vem, mãe, vem Vem aqui Olha para lá Com a pata para cima Olha para lá Olha para lá Pode falar, Tica Gente, Tica já chegou Olha como está essa princesa O pequeno está dando só risada, gente Que está achando engraçada Olha Olha Tica aqui, teve um dia de princesa A roupinha dela do cupcake E a botinha, gente Olha para isso, gente A bota E aí, que ele está chorando Olha Aqui é a filha de pequeno, viu, gente Filha de pequeno Olha para a minha princesa Olha para a minha princesinha, gente Olha para isso, foi tanto sucesso na rua, gente Olha 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 o lacinho Ela ganhou de brand Lá nesse lugar Que lindo Aí essa roupinha aqui, gente Eu comprei Eu comprei essa botinha para ela Separado A botinha aqui eu comprei separado Que não tinha rosa Que não tinha rosa Olha, gente Olha, gente Para ela ir na rua Tica Eu comprei só para João Porque Lara já tem aqui A de Lara é rosa Comprei também essa mesa aqui Olha, que eu estava doida para querer comprar Eu queria de outra cor Eu gostei Só que só tinha branca e verde Aí eu peguei, peguei branca Ela é bem firme Eu só achei ela um pouquinho cara Ela foi 54 reais Foi 55 Mas pelo menos para os meninos sentarem Para poder tomar café Almoçar na mesinha deles Vai ficar bem legal Que aí eu posso botar ali na varandinha Quando eles acabarem de almoçar Aí agora não vai ter mais aquele negócio Aquela briga, gente Que a gente senta na mesa E ele fica bagunçando a mesa toda O pequeno foi lá em cima Pegar a cadeira A minha cadeira de Lara Está aqui, olha João está querendo dizer Que a mesa é só dele Não é Vamos, gente E os acessórios O pessoal de Tica está aqui Deixa eu mostrar aqui Eu comprei também um par de laços Aí comprei esse daqui também Amarelinho Para combinar com a roupa Que eu comprei Porque aquele lacinho rosa Que está na cabecinha dela Ela ganhou Pelo banho Pela higiene Ela ganhou Mas eu comprei esse daqui Aí pequeno agora aqui Pegou a cadeira de Lara Para poder mostrar Aí agora ficou bom Graças a Deus Estão com mesinha Uma rosa Até que combinou a branca Com a rosa e a azul Olha, minha gente Agora João e Lara Estão os dois aqui Sentadinho aqui na mesa Dá tchau aqui para as meninas Tchau E eu vim finalizar o vídeo Aqui com vocês Eles estão sentados Assistindo o Pocoyo E lanchando aqui Uma manguinha Você gosta de manga, Lara? Ô, Binho Você gosta de manga? Dá tchau agora para as meninas Tchau Fala até o próximo vídeo Dá tchau aqui para as meninas, Binho Tchau 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 Se inscreva no canal.